Quero ver você com esses olhos Olhando para mim, olhar inteiro Falo bem baixinho e completo Passando a mão no teu cabelo Esqueço que a hora passa e vento O modo de ficar por muito tempo Segura tua mão e me contento Com DJ Daniel e o Tuchal eu vou DJ Daniel eu vou Tuchal é guiro da galera DJ Daniel a detonar Tuchal eu vou DJ Daniel eu vou Tuchal é guiro da galera DJ Daniel a detonar Esqueço que a hora passa e vento O modo de ficar por muito tempo Segura tua mão e me contento Passando a mão no teu cabelo Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro Com DJ Daniel e o Tuchal eu vou Tuchal é guiro da galera 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 Legenda por Sônia Ruberti